Olá, pessoal! Hoje estamos com a TVN, no Espaço Momento Cultural, para entrevistar o Luiz Vieira. Brão! Good morning, meus amores! Cheguei, eu não quero agonia. Que é influência digital, instrutor de passarela, produtor de evento e ainda está indo como locutor, né? Me diga aí, Luiz, qual a sua experiência como influência digital de Nazaré? Eu sou blogueiro, caras. Ser influência digital, no geral, é assumir uma grande responsabilidade. Porque você está aí, a palavra já diz, né? Influenciando pessoas, seja crianças, jovens, adultos e até idosos, né? Porque a internet aí está para todo mundo. Então, eu digo que a minha experiência é justamente essa, assumir uma responsabilidade para influenciar pessoas em coisas boas, em assuntos que as pessoas não sabem. Na cidade também é muito interessante pelo fato de você ser conhecido. Então, a palavra é essa, responsabilidade, porque quando você se torna conhecido, tem coisas que você não pode fazer. Justamente por isso, por você ser um influenciador. Até porque também a internet é um pouco perversa, né? A gente tem que saber. E me diga aí, como foi que você se interessou pelo mundo da moda? Porque você é instrutor de passarela, produtor de evento e através disso tudo está virando até locutor. E para quem não entendeu nada, vai começar a entender agora. Então, o que foi que aconteceu? Em 2018, eu me inscrevi no Miss Michelle Byron, né? Que tem como produtora Sandra Alves, né? A bonitona. E aí, o que foi que aconteceu? Desfilei, fiquei em terceiro lugar. Quando foi depois, a mesma me intimou. Não foi nenhum convite, foi uma intimação a vir para a produção. Ainda que foi o que aconteceu. Me interessei, né? Pela parte de ser instrutor. Ou seja, não é só um papel de instruir, mas também de ajudar, ver o que cada modelo tem de interessante, o que cada modelo tem a trazer, né? Porque não é só ele ser modelo, mas cada modelo tem um papel e uma forma de exercer esse papel de modelo. Eu falei da locução porque dia 20, como todo mundo sabe, a gente produziu o Dia da Consciência Negra. Então, ele foi o locutor. Então, a gente... Ele gostou da experiência, a gente gostou. Estamos trabalhando com isso. E a gente quer dizer também que esse ano a gente está vindo com o projeto Jovens que Inspiram. Vamos ter na área de moda, vamos ter dança. Estamos tentando trazer também teatro para o nosso projeto. A nossa maior dificuldade hoje é o espaço que a gente não tem, mas também já estamos do jeitinho da gente, correndo atrás. Tem pessoas que também estão dizendo que vai ajudar a gente. A gente quer deixar um espaço aberto aqui para quem quiser ajudar os jovens que inspiram. Jovens que a gente está tentando ajudar e tirar de meios ruins. Jovens que a gente ajuda mesmo. Nós vamos tentar colocar psicólogo. E eu quero também, Luiz, que você fale um pouco do nosso projeto aí. E pronto, então, o projeto Jovens que Inspiram, ele nasceu do Miss e Mister Bairros. E a gente trouxe esse nome justamente para isso. A gente trabalha com jovens da área mais periférica. E a gente quer dizer isso. O projeto Jovens que Inspiram é trazer essa realidade. Porque eu sempre aprendi que a gente, quando a gente é jovem, a gente tem uma força maior. Tem aí um ego, uma força que a gente tem, sempre tem, claro. Mas quando a gente é jovem, a gente tem mais autonomia para exercer algumas funções. Então, esse projeto, ele tem como papel não só trazer a área da moda, Mas a gente expandiu justamente para trazer a dança, teatro, ter alguns profissionais, principalmente psicólogos. Porque a gente precisa para estar tratando esses jovens. Porque às vezes fica muito pesado para a gente, mas a gente consegue também exercer esse papel. Mas não é a nossa profissão. E esse projeto, ele é lindo. Justamente, não só ser jovens. Estamos trabalhando também com crianças, de sete anos em diante. E é isso aí. Tocar para frente. E como a Sandra já falou, tem um pedido também. Se você tem vontade de ajudar o projeto, não meça forças. Se você quer, você pode ajudar. E a gente quer dizer também que esse jovem que Inspiram, não é só para os jovens especificamente de Nazaré, da Redondeza também. A gente vai abrir portas para eles. E vamos estar aqui ajudando. Quando a gente fala que vai trazer psicólogo, porque a gente escuta muito eles. Tem problemas que eles passam, que eles não conseguem falar com os pais deles. E nós estamos ouvindo. No que podemos aconselhar, a gente aconselha. Mas a gente não é da área. Nós não somos psicólogos. Então, a gente está querendo muito conseguir isso. E eu acho que sim. Que no momento que vai, a gente vai conseguir. Não começamos ainda, porque, como a gente falou, a gente está decadente de espaço. Mas está próximo. A gente vai agradecer a TVN pelo espaço que está dando a gente também. Eu trabalho na TVN. Eu sou do momento cultural. E a gente, aqui para frente, vai trazer muita novidade para vocês com o momento cultural. A gente vai trazer jovens que realmente inspiram. Bom, gente. Estamos chegando no final da nossa entrevista com o Luiz Vieira. Vamos agradecer a você, né? Que tirou um pouquinho do seu tempo a estar aqui com a gente, com a TVN. E eu quero que você fale um pouco, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, o espaço vai estar aqui para você. Pronto. Eu que agradeço pela oportunidade e também a disponibilidade de vocês. Porque esse é um momento incrível. De reconhecimento. E agradecer também as pessoas que estão assistindo, que tirou um tempinho para assistir. E dizer para você que se você tem vontade de dar entrevista, falar aqui um pouco, né? A TV não é minha, né? Mas quero dizer a você que se você tem vontade, pode vir que eles estão de portas abertas. A gente quer dizer isso também, né? Que a TVN sempre está de portas abertas. Sigam a gente lá no Instagram. Vai com o arroba meu, o Dioluiz Vieira, da TVN. Sigam a gente lá. Dê essa focinha. Compartilhe, que é muito essencial, né? Um passar para o outro. Às vezes tem coisas que a gente está passando aqui. Que alguém está passando o momento. Que precisa. Ou tem muito jovem que está querendo espaço e não está tendo. A gente está aqui para isso, né? A TVN vai estar aqui de portas abertas sempre. Eu estou aqui sempre. Luiz Vieira está aqui sempre. Então, estamos aí, né? TVN sempre com vocês.